Eu sou só um a mais deste povo Que se quer livrar deste desconforto Mas junto deles quero-te dizer Que estamos cá para vencer Esta liberdade que nos foi tirada Fechada em casa Regra do dia que nos foi ditada Pensam de ser uma jogada maldada Esta vida só reclamas camarada Isto é uma batalha sem armas Mundo de ilusões Tentam não fazer infrações E no meio disto tento mostrar ao povo Uma nova saída com autoestima Sempre em cima nunca em baixo Ultimamente só se ouve Estou fechado sempre de mau agrado E as pessoas com medo do que se possa passar Não são preparadas para o que está a chegar Com medo fechadas sem saber o que fazer Sem saída nenhuma estou a enlouquecer 25 de abril a chegar Aquela melodia que toda a gente sabe É aquilo que a gente chama de liberdade Apenas quero ver toda a gente demandada Sem preconceito Sem uma luva e máscara de sorriso na cara Seria simples na verdade Um encanto, uma beldade Estar aqui do teu lado Olá Eu sou Iris Carvalho Tenho 14 anos E a minha liberdade é dançar Desde pequenina sempre gostei muito de dançar E quando estava entediada Meti a música no telefone dos meus pais Ou no meu tablet E passava uma tarde inteira A dançar sem parar Até que membros da minha família Me convenceram a entrar Numa dança tradicional Que eu tanto amo O rancho Quem me conhece já sabe Que eu ando no rancho Desde os meus 9 anos E nunca deixei de sentir a alegria De dançar num palco E representar Portugal Nos anos passados E foi desde os meus 9 aninhos Que senti uma grande paixão Por outras mais danças Porque sim Eu ainda não paro por aqui Se eu bem me lembro No meu 5º ano Vi outra paixão na minha vida Há cerca de 4 anos atrás Entrei num grupo de dança Onde danço com as pessoas Que praticamente cresceram comigo E outras mais Que para mim são irmãs Ok Iris Mas esse grupo de dança É do desporto escolar Da dança Não é uma escola de dança Mesmo profissional Sim Eu sei Mas para mim Aquilo é a minha 2ª família E eu sou muito grata Por tudo Que já passámos juntas As nossas aventuras As confusões Os ataques de ris Os momentos mais tristes Onde todas apoiávamos E só para um grupo de dança Acho que aprendemos muito E ensinou-nos a crescer E eu quero agradecer A todas que sempre tiveram comigo Mas ainda não parei por aqui Há dezenas atrás Vi outra paixão À frente dos meus olhos E tenho muita pena Em não ter começado Desde pequena Porque com tudo Que já aprendi Até agora Com esta dança Eu gostava muito De ter começado A aprender Desde pequena E não ter saltado nada Mas eu só consegui Ver este caminho Há pouco tempo A dança que estou a falar É o balé Eu dar dança ao balé É uma coisa muito diferente Porque exige muito trabalho Por muitos anos Para aprender tudo E para ganhar Uma das coisas Que todas as bailarinas Sonham ter Que são as sapatilhas de ponta E só para chegar aí Temos de ter muita vontade De trabalhar por muitos anos Também gosto imenso De outras danças Mas é pena Que não consigo ter tempo Para mais Mas a dança Para mim é isto tudo É a minha liberdade De querer ir a uma aula E aprender mais coisas Novas Que me deixem Orgulhosa De mim própria Feliz dia Da liberdade E um beijinho Mas há alguns tempos Mas há alguns tempos E um beijinho Mas há alguns tempos Que não consigo ter tempo Mas há alguns tempos Mas há alguns tempos Que não consigo ter tempo E um tempo Que não consigo ter tempo Que não consigo ter tempo